Oi pessoal, hoje estamos gravando no Mirador de Barcelona Olha quanta gente, não tinha ninguém chegar agora Estamos no Mirador de Barcelona É que eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar um pouquinho Estamos no Mirador Ali é a Torre Máfre, onde fica a Barceloneta Ali é a Torre A Paz Ali atrás A Igreja Sagrada Família Barcelona Tem o Campo de Barça também, que eu acho que é ali Não sei se vocês dão para ver Esse é o Mirador de Saria É bonita, não é pessoal? Hoje já faz um bom tempo, 24 graus É Tibidabo e a Torre Cancerola Tibidabo e a Torre de que? Cancerola É que às vezes eu tenho que perguntar para o meu marido Porque os nomes são difíceis Que aí o nome que é catalão, o nome que não é catalão Daqui a pouco eu volto Se vocês quiserem vir para Tibidabo, venham de ônibus Porque demoramos muito para encontrar estacionamento Pois venham de ônibus Então vou mostrar para vocês Aí quase cai As vistas de Barcelona Levanta para cima Desce, quer ver? É legal Agora vai descer Vamos ver, né? Vai descer Onde está? Já estamos no Tibidabo Nossa, o dia nunca vindo aqui mesmo, né? É aqui que vem o ônibus Olha a igreja Tibidabo Aqui é a entrada É aqui que eu já vou Estar para melhor Nossa, tem muita gente hoje Já de Tibidabo Da igreja E ali, ó Aqui está ali Gente, olha aqui tudo isso aqui Que pena que eu não posso Olha Só olhar mesmo, né? Toda está no Tibidabo Se vocês quiserem vir Ó Barcelona Vou mostrar um pouquinho mais para vocês Olha, saiu o Miami Aí Da igreja Aqui está Tchau, tchau, tchau.